Olá pessoas, aqui é Rodrigo da Lousa Digital e você sabe como faz para ter certeza que uma coisa é importante? Basta fingir que ela não existe e ver se ela faz falta. Smartphone, energia elétrica, pessoas, comida e essa aí, você sabe qual é? Será que depois de descobrir você vai achar que ela é importante também? É o que nós vamos descobrir juntos agora, acompanha aí. Na sua casa tem regras, na minha tem muito. Isso porque só tem quatro pessoas e duas gatas em trânsito em casa e já tem esse tanto de regra para todo mundo conseguir conviver bem. Agora pensa só comigo. Como fazemos para que 47 milhões de veículos consigam conviver entre eles mesmos e os pedestres. Isso mesmo, através de sinais. Os sinais servem para nos lembrar de coisas sem que ninguém esteja lá pessoalmente para nos falar. E a sinalização de trânsito é totalmente feita por sinais. Semáforos, placas, faixas, todos são sinais que colocam ordem na bagunça caótica, que seria o trânsito se elas não existissem. E esses sinais são baseados em cores. Muitas cores. Vamos conhecer o que que é coisa de cada uma delas significa. Essas três primeiras cores que vocês estão vendo são as principais que você deve prestar atenção. Você já as conhece do semáforo, pare, atenção e siga. As placas dessas cores seguem essa mesma dinâmica. As placas verdes são indicações geográficas, servem para você seguir a algum lugar, caminhos livres que você pode fazer para chegar no seu destino. Elas indicam as próximas cidades, as suas distâncias, onde tem retorno, indicação de caminhos de avenidas, bairros e ruas. As placas amarelas, assim como no semáforo, indicam que há riscos e perigos logo à frente. Podem acontecer coisas perigosas, então é melhor ir com cuidado. As placas vermelhas ou placas com detalhes em vermelho indicam advertência, quer dizer que alguma regra deve ser seguida. As placas desse grupo devem ser obedecidas de qualquer jeito. E geralmente quando isso não acontece, a coisa fica pior. Temos ainda as outras cores de placas. As azuis que indicam serviços, nomes de rodovias, de pontes e viadutos. As placas laranjas indicam obras. As marrons mostram pontos turísticos, parques, praias, museus, monumentos e por aí vai. E as placas brancas dão avisos aos motoristas. Além das placas, também temos as faixas pintadas no chão e funcionam muitas vezes em conjunto com as outras placas, para organizar ainda mais o trânsito de veículos e de pedestres. A faixa de pedestres com certeza é a mais famosa das faixas. E aí, é importante ou não? Como seria o trânsito sem a sinalização de trânsito? Vou deixar minha opinião aqui embaixo escrita e quero saber a sua também. Nos encontramos na sessão de comentários. Até mais, tchau tchau!